Olá, meu nome é José Ferrão e eu sou professor de jornalismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho de fake news? As fake news estão por toda parte. Uma fofoca sem fundamento é uma fake news. Uma notícia do telejornal da noite que só considera um lado da questão, acaba por se tornar também fake. Sem contar as milhares de mensagens que compartilhamos direto e ignoramos de onde elas vêm, quem produziu a informação ou até mesmo do que se trata. Você presta atenção no que estão lhe contando? Lê até o final uma mensagem antes de compartilhar? Consegue identificar qual a intenção da pessoa que comunica alguma coisa? Você procura entender qual a situação ou o contexto que gerou uma mensagem? Tudo isso são perguntas necessárias para não cairmos na armadilha das notícias falsas. A tentação é grande. Nós, muitas vezes, queremos que as coisas e as pessoas se encaixem na nossa maneira de ver o mundo. E então vamos moldando o que ouvimos e o que lemos de acordo com os nossos interesses, muitas vezes em prejuízo da verdade. E o que é pior, passamos para frente. Essa verdade pura e autêntica, ela nunca vai estar totalmente acessível a nós. Mesmo assim, podemos e devemos querer nos aproximar dela. Para o nosso bem, para o bem do outro e da sociedade. Ouça e leia com atenção. Examine tudo. Compare diferentes versões da mesma história. Procure saber de onde e de quem ela veio e quando foi produzida. As fake news não são responsabilidade apenas da mídia. As notícias passam por nós. Porque comunicar faz parte da nossa natureza e da nossa cultura. Só precisamos de atenção e cuidado com a informação. Fique ligado.